Olá, produtora e produtora Rural! Tudo bem com vocês? Nós somos o Minuto Saúde para Todos no Campo. Hoje vamos falar sobre os cuidados básicos com os medicamentos. Use somente os remédios prescritos pelo médico veterinário. Sabe o motivo para sempre seguir essa dica? Sabe por que essa regra é importante? Quando você medica os seus animais de criação com remédios sem a ajuda desse profissional, seus animais correm o sério risco de não ficarem curados. E a saúde deles pode até piorar. O remédio e quantidades errados podem contaminar a carne, o leite e os ovos que você produz. E isso pode ser um grande problema para todos. Pensando em saúde única e usando produtos veterinários de forma correta, colaboramos para a produção de alimentos saudáveis e cuidamos da saúde das pessoas, animais e natureza. Minuto Saúde para Todos no Campo Ministério da Agricultura, Picoária e Abastecimento Governo Federal Música 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 Música